Essa é a Eduarda, ela se machucou no Minecraft, então vamos entrar no corpo dela pra ajudar Limpando os dentes e até mesmo o estômago Ai ai, hoje tá um belo dia pra minerar galera Só que eu não vou minerar sozinha não, porque eu tenho medo de caverna, então não quer minerar sozinha não E aqui tá a nova casa da Eduarda, casa linda, roxa, a cor que ela gosta E os porquinhos vem dela Eduarda! Ah, mas o que tá me perturbando uma hora dessa? O Eduarda só pode ser o... Tu acha que é quem? O porco? Às vezes ele me perturba, tá? Ele ronca pra caraca Inclusive você parece um porquinho Marcelo, fé de ronca Ah que horror garota, eu tomei banho ontem Ai, que nojo Corrigi, faz uma semana Eduarda, hoje eu vim te chamar pra minerar, hoje tá um belo dia pra minerar Ó o sol, ó o sol tá queimando, passa protetor solar Vamos minerar? Tá né, você me intimou em minerar, cadê minha picareta? Dá pra eu, não deu não Além do convite ela quer picareta Aí mãe, toma essa picareta aí garota Eita, de diamante, tá rico? Tô rico na... Eu peguei emprestado, só não vou devolvido Tá bom Eduarda, o melhor lugar pra gente minerar é lá em cima dessa montanha Ah, porque lá em cima, não é melhor cavar pra baixo? Não é, fi, lá tem os maiores picos, quer dizer que lá tem mais diamante Ah, entendi Cuidado com essa lava aí, menino, o negócio aqui tá perigoso Pronto, Eduarda, chegamos aqui no topo Nossa senhora, cansei, viu? Eu também, Eduarda Nossa, cansei, tá louco Não! Eduarda, tá tudo bem? Já melhorou? Não, Marcelo, não melhorei nada Meu Deus de céu Eu tô com muita dor, eu preciso de um bolo de chocolate refrigerante Matete frita, um cachorro quente Eduarda, eu acho que você tá pedindo demais Você quer um remédio? Não, remédio não, remédio Não tem gosto Eduarda, fica tranquila A minha avó tem uma receita de sopa de macaco Que melhora qualquer um, fi Levanta qualquer um Sopa de quê? De macaco Cadeio de macaco, Marcelo? É de macaco de verdade? Qual macaco, não sei, mas o nome é esse, tá? Já volto, deixa eu pegar a sopa de macaco Pronto, galera, já tô com a sopa de macaco aqui Foi 5 mil reais Eu nem sei como eu paguei isso, mas tudo bem Pelo menos a Eduarda vai ficar bem, é isso que importa Eduarda! Oi! Garota, eu tenho aqui a melhor sopa do mundo Sopa de macaco Toma, pode tomar Fih, isso aí é receita da minha avó Vou confiar Não sei se eu tô muito preparada pra tomar isso aqui não Toma, toma Tá tudo bem? Ai, não, Marcelo, não tá tudo bem, não O que que tá acontecendo, Eduarda? Ai, nossa, tá... Ai, Eduarda, tu peidou, garota Ai, foi só o peidinho Ah, não, o que que é isso? Não! Ah, o que que aconteceu, Eduarda? Onde a gente tá? Eu não tenho ideia, Marcelo, mas eu tô andando Isso é um sinal bom, né? Isso é bom, Fih, você tá andando... Eduarda, isso aqui parece que a gente tá dentro de um pé E se eu tentar quebrar aqui, ó Ai, 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 para de fazer isso Pera, tu tá sentindo? Tô, para, tá, Eduarda Eduarda, eu acho que eu te dei a sopa errada A gente tá dentro do teu corpo É o quê? Como é que a gente veio parar aqui? Bom, eu pergunto Isso aí eu não sei também, não Tá, Eduarda, calma aí Tem alguma coisa secreta aqui Vamos procurar, clicar em tudo Vamos procurar, galera Eu acho que a gente não vai achar Porque já faz mó tempão que a gente tá aqui Será que tem que abrir alguma coisa? Tá sento dentro da parede? Meu Deus do céu, onde é que a gente... Ai, que coisa é isso? É teu osso? Ai, é o osso do meu pé Nossa, tem que fazer um parkour no teu osso, Eduarda Isso não é legal, né? Não é nada legal, né? Tá dentro do meu osso, eu tô sentindo Tá tudo bem, quase quebrou o pé de novo, né? É claro Galera, a gente tá literalmente dentro do corpo da Eduarda E aqui é o pé dela Ai, que nojo, tem sangue, osso, ah E pra variar, é um parkour, né? É, é, pra quem não sabe, a Eduarda é a pior parkureira do Brasil Pelo menos do Brasil que eu conheço, né? Tá, vamos embora, Eduarda Ai, meu Deus, eu já passei da parte difícil aqui, hein, menino? É, na verdade, essa aí era mais fácil Tem mais difícil lá pra frente Finalmente a Eduarda conseguiu Tá, vamos sair daqui Ah, é... Ah, não Não, 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 não Como assim tem parkour dentro do meu pé? Eduarda, aqui não é pé Aqui é o teu quadril A gente já tá subindo Quadril? É, eu nem sei o que é quadril, falar a verdade Ah, é aquele osso Que fica na barriga Ah, que nojo Quero sair daqui então, Eduarda Ah, não, 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 não Meu Deus do céu A Eduarda é pior parkourira, galera Conclui, conclui Ai, o que é isso aqui? O que? Gente Acho que isso aqui é o bafo de dragão da Eduarda Ah, isso machuca Esse negócio verde é o que, Eduarda? Eu não tenho ideia, Marcelo Como é que o negócio dentro do corpo machuca? Nossa, Eduarda Eu acho que a gente tá chegando no estômago Isso aqui é o ácido do estômago Ai, que nojo Nossa, a gente tem que pular isso aqui, galera Isso aqui que faz a comida virar cocô Ó, Marcelo da Riveta também é cultura, hein Que nojo, Marcelo Você tem um pãozinho aí pra mim? Eduarda Eu não tenho nada, né? Porque eu morri Agora acho que eu não tenho nada É, percebi Calma aí, Eduarda Eduarda, tô de volta Toma aqui o pãozinho pra tu comer Ai, obrigada Tava com fome Eu acho que a gente tem que sair daqui rápido Eduarda, tu escutou esse barulho de barriga? É, eu comi um pão, né? É, eu esqueci que eu tô dentro da tua barriga É, vamos sair Vamos sair, vamos sair Sai, sai, sai Corre Ai, ai, ai A Eduarda sucumbiu, galera A gente vai virar cocô daqui a pouco Vai virar Marcelo, corre Vamos sair daqui logo Antes que esse pão chegue Vamos, vamos, Eduarda Ai, meu Deus do céu Esse estômago estran... Nossa, Eduarda A gente tá dentro do negócio Que passa comida que é verde E eu tô sentindo um fedor Você peidou? Não, pelo que eu saiba O que é isso? Ganhou uma espada? Por que a gente ganhou uma... Ah, Eduarda Tem uma bactéria bem aqui embaixo E a bactéria sou eu? A bactéria tá em mim E no teu estômago Ah, Marcelo Tá vendo? Você, às vezes, é todos os meus problemas Tá vendo? Tá tudo vendo, né, galera? É porque eu sou lindo Eu sou feio Vai, Lolo Não! Não faz isso não, garoto Sai! Bicho ruim Bicho ruim Sai daqui, bicho ruim Eu morri pra bactéria Bactéria é minha Que a bactéria é você Uhul! Já toma bactéria Nossa, ela foi longe A gente não sabia que tinha tanta bactéria Na minha barriga assim, não Eu tomo remédio de verme É por isso que você tá passando mal, né, garota? É verdade É por isso que eu vi eu passando mal, gente Eduarda, não sei se você percebeu A gente tá dentro do teu estômago, literalmente Tem comida voando Tu comeu pescando Ah, isso aí foi uma longa história Eu tava pescando no rio E aí eu fiquei com fome E aí eu falei Que tal eu fazer o peixe aqui mesmo? É mais fresquinho, né? Tá, isso faz quantos dias, Eduarda? Quatro Você ainda não fez cocô? Não, Marcelo Eu tô com prisão de ventre Ah, então chama o policial pra te soltar Ó, vamos embora daqui Ai, meu Deus Quase que eu canto Ai, meu Deus Começou o parkour Mais parkour E eu não sei pra onde tem que... Ah, aqui, ó Uhul Aqui, ó, pronto, é só pular Não é não, tu tem que pular lá de cima Marcelo, e se eu fizer um negocinho? Você tá coisando teu próprio estômago, não tá doendo, não? Não, não, não tá machucando nada, não, relaxa Relaxa que isso aqui é vergonha Tá bom, pra onde será que a gente vai agora? O que é que tá acontecendo? Ai, o que é isso? A gente chegou em um lugar... Eita fé Onde é que a gente tá, Marcelo? Eduarda, isso aqui são as veias, as artérias do coração Nossa senhora, meu coraçãozinho Eduarda, será que eu vou me achar aqui no teu coração? O que é no teu coração? Não Não, não Já imaginei já Tá, vamos descendo então, Eduarda Cuidado pra você não cair E eu acho que é só ir na beroba, na beroba que dá certo Já chegamos? O que é que tem aqui embaixo? Tem nada Ah, não acredito É, Marcelo, eu não achei nada aqui não Eu acho que a gente tem que subir Ah, não, Eduarda, a gente acabou de tecer tudo Vai subir tudo de novo, ainda bem que eu peguei bronca Exatamente Gente, que problema, Eduarda Pra que é que tu foi cair daquele morro lá e quebrar a perna? Ué, Marcelo, foi você que me deu o remédio doido E a gente veio parar aqui dentro Ah, galera, finalmente conseguimos chegar aqui depois de 5 anos, Eduarda É só entrar aqui, não tem erro Eu não acredito que eu fiz isso, cara Eu não acredito! Vai, Eduarda, você consegue Eu não vou errar porque eu sou profissional Talvez ela não seja tão profissional assim, né, gente? Calma, Eduarda, agora é só pular aqui, não tem erro Boa, consegui, vem, vem, vem Boa, garota! Eduarda, legal, a gente tá num labirinto Labirinto de quê? Que que é isso aqui? Que parte é essa? Eduarda, é teu corpo Tu tinha que saber, né, não? Eu acho que é meu pulmão, não Nossa, pior que é, Eduarda, é teu pulmão Meu Deus do céu, Marcelo Tô achando o caminho Tô seguindo o caminho Eu tô seguindo você Tô seguindo você Legal, caminho tem lugarinho Ah, não, por que que eu tô seguindo a Eduarda, né? Acaba, pelo amor de Deus! Tô andando aqui já faz 5 horas Achei! Achou! Ué? Achou? Tô indo! Tô perdida! Tô perdida! Oi! Achei! Eduarda, chegamos aqui no local Nem sei como abre isso aqui Eu logo quebrei Ok Ah, não Olha onde a gente tá, Eduarda Nossa, se bem que eu tava sentindo um negócio na minha limpa Tá fazendo cachorrinha Eduarda, a gente tá literalmente na tua boca Ah, não sei Tô sabendo Eduarda, e pelo visto, teu dente tá sujo, né? Qual foi o último mês que tu escovar o dente, garota? Foi ontem, Marcelo Mas isso aqui não é sujeira, não Eu acho que é cara e tá até doendo Eu acho que a gente tem que tirar essas caras do teu dente, Eduarda Eu também acho Ai Vamos tirar Ai, meu Deus, isso dói Ah, o problema é teu, sim Você tem que limpar o dente, garota Vamos tirar isso aqui tudo Marcelo, você machuca Vai com cuidado Ninguém mandou comer doce Agora que a gente apodreceu metade dos meus dentes A gente tem que colocar os dentes tudo de volta, né, Eduarda? Vamos botar teu dente de volta Eu tô botando tudo errado Porque teu dente é errado Tem que usar aparelho, tá, garota? Inclusive Aparelho? Pra que não vou usar aparelho? É pra consertar teu dente Pronto, Eduarda Agora o dente tá bonitinho Tua boca é grande, hein, Guilherme Mas tudo bem Vamos ver se tá bonito Vamos embora agora, Eduarda Eu quero sair daqui É onde que eu tô? Legal que eu não saí, né? Ainda tô aqui dentro Por que que eu tô voando? Eduarda, a gente tá no teu cérebro Ah, por que que ele é tão pequeno? Por quê? Porque você é burra Tô brincando Ah, não tô não Tô brincando Nossa, eu tô sentindo uma dor de cabeça muito estranha, Marcelo O que foi, Eduarda? Ai, nossa, para de andar Ai, desculpa Ai Meu Deus, o que que aconteceu? Sei lá, eu sei que eu acho que eu tô melhor Tá melhor? Tô, 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 tô sim, tô sim Tá andando, tá bem Ih, Guilherme Tu não vai me dar nada em troca, não? Um almoço? Um bobo? Só agora, em forma de agradecimento Aham Vou te dar uma poção também Só que é bem melhor do que a sua Poção? Pode ir lá, então Tô aqui te esperando, tá? Tá bom, tá bom Tomara que não seja a sampa de macaco Galera, essa poção aqui vai fazer com que o Marcelo vire o bicho mais feio do mundo E sim, finalmente, eu vou conseguir trollar ele Ai, Marcelo, tudo bom? Que isso, menino, você tá dentro do sofá Desculpa, eu tava achando confortável Ô, Eduarda, demorou, hein, garota? Demorei pra conseguir achar a poção Toma aqui a poção, menino Ai, finalmente Posso tomar já? Claro Ai, vamos lá Ué, Eduarda Eu tô me sentindo meio estranho Talvez um pouco mais baixo O que que tinha nesse cabelo? Galera, por que que você tá rindo? Mas ela se olha Eu tô normal O que que é esse, Eduarda? Eu virei um bicho estranho Não, sai, sai, sai Sai Tô tendo, gente Eu vou embora Tchau, galera Deixa o like e se inscreve no canal Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like Tchau, tchau